Seja o Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 2027 3030 ou acesse nosso site. Sou o Anjo, sou o Novo Tempo. Olá, hoje eu quero começar o programa com uma pergunta que chegou para a gente muito interessante. E me deixou intrigado. O que diz sobre a eleição, sobre a predestinação? A pergunta dizia assim, se vocês não acreditam na doutrina da eleição, então me explique alguns textos. E foi colocado alguns textos e eu vou abrir um dos textos aqui para a gente começar o programa e refletir um pouquinho no que está dizendo. Diz o seguinte, Romanos 9 a partir do verso 10, diz o seguinte. Os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaac. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca, o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim, ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que ele quer chamar sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Isaú. Lendo esse texto, realmente dá-nos a entender de que Deus já escolhe as pessoas a serem salvas e outras a serem perdidas. Aparentemente, aqui, Deus está dizendo que, Paulo está dizendo aqui que Deus escolheu um filho de Isaac. Um filho. Agora, como entender a questão da doutrina da eleição? Ela é bíblica ou não? Uma vez salvos, salvos para sempre? Deus realmente escolhe as pessoas que ele quer levar para o reino dos céus? Ou não? Aqueles que já aceitaram a Jesus, já estão salvos? Existe, de fato, predestinação? Como entender isso? Esta e outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Um abraço hoje é muito especial para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Hoje, a rede de rádios Novo Tempo completa 25 anos de audiência. Um abraço a todos os nossos parceiros, locutores de todas as emissoras de rádio Novo Tempo espalhada pelo nosso país. E a você, ouvinte, que é assíduo ouvinte da Rádio Novo Tempo. É um prazer muito grande estarmos aqui em conexão com a rádio, também chegando a você que nos acompanha através da rádio. Um abraço todo especial a toda a equipe da Rádio Novo Tempo. Pessoal que está no ar aí, veríssimo que está no ar, ou quem sabe outro que está em qualquer lugar, em alguma rádio aí, sinta-se abraçado aqui pelos parceiros do programa Na Mira da Verdade. Sejam muito bem-vindos, já estamos no ar. Agora são nove horas e seis minutos ao vivo aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa que você pergunta, nós colocamos o professor na mira da verdade, ele tem a obrigação de responder tudo baseado na Palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e vamos colocá-lo na mira. Para isso, vamos começar cumprimentando. E aí, professor, você está preparado para mais uma bateria de mísseis aí para você, meu amigo? Pois olha, amigo, espero que sim. Uma satisfação estar aqui novamente com você e com o nosso telespectador e ouvinte também da Rádio Novo Tempo. E vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer hoje sobre esse assunto da eleição, da predestinação. E vejamos também o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre outras questões e perguntas que os nossos amigos vão nos enviar. Que Deus guarde a vocês e obrigado por nos permitir entrar na sua casa neste momento. Muito bem, professor. Para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12981510101. Você está vendo aí no seu televisor? 12981510101. Você manda para a gente, eu recebo aqui na hora, como já está chegando perguntas e não param de chegar. Obrigado pela sua participação. Mas você também tem como mandar as suas perguntas através das redes sociais e do nosso blog. Pelo Facebook, você manda namiradaverdade.nt. Eu recebo aqui na hora. Pelo Twitter, arroba namiradaverdade. E pelo nosso blog, é só você acessar novotempo.com barra namiradaverdade. Tá bom? Você tem várias formas de mandar a sua pergunta. Não desista não. Manda suas perguntas que a qualquer momento ela é pescada aqui e colocada na mira. Professor Leandro Quadros, vamos começar aqui. A questão é a seguinte, quem mandou essa pergunta foi o André Prado, pelo Facebook, agora há pouco. E ele diz o seguinte, minha pergunta é referente a Jeremias 1.5, Romanos 9.10-23 e João 6.44. Sabendo que vocês não são adeptos da doutrina da eleição, qual a interpretação que vocês adventistas do sétimo dia dão para essas passagens bíblicas? Como você viu aí, professor, eu já li uma delas, Romanos 9.10-23. Agora eu queria ler ali Jeremias, eu já marquei aqui na minha Bíblia, Jeremias 1.5, também nos diz algo interessante. Olha só, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Olha aí, é um texto onde demonstra que Deus já havia escolhido no ventre da mãe aquela criança que seria um profeta, professor. E o outro texto é João 6.44, que diz o seguinte, vamos ver aqui, João 6.44. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Professor Leandro Quadros, esses textos não nos mostram que Deus escolhe determinadas pessoas para a salvação? Ou seja, já estão escolhidos, já estão eleitos, já estão predestinados a ser salvos. Como entender isso? Tito, é uma pergunta muito interessante que você escolheu do Facebook. Muito boa essa pergunta do nosso amigo que nos enviou. E vamos fazer uma observação antes de abordar esses textos. Primeiramente, nós cremos na doutrina da eleição, mas não na doutrina da eleição como é ensinada por calvinistas, né? Os seguidores de João Calvino, reformador protestante do século XVI. Nós cremos na doutrina da eleição bíblica, não na doutrina calvinista. Qual é a diferença? Na doutrina da eleição calvinista, Deus elege um indivíduo e exclui outros. Na doutrina bíblica de eleição, a eleição de Deus não é excludente. Deus, ao eleger uma pessoa para a salvação ou chamar uma pessoa para uma função, Deus não está tirando outras pessoas da salvação. E como que nós podemos perceber isso? Vamos começar analisando Jeremias 1, 5, que é o texto mais fácil. Ali diz que Deus separou Jeremias para ser profeta. Deus deu uma função para ele antes mesmo dele nascer. Agora eu lhe pergunto, o fato de Deus eleger Jeremias para ser profeta, isso significa que Deus exclui outras pessoas da salvação? Nada disso está, nada disso é ensinado no texto. Simplesmente o texto nos mostra que antes de nascermos, Deus nos convida, nos elege, nos chama para certas funções. E Jeremias foi chamado para a função de profeta. Agora, o fato de Jeremias ser chamado para ser profeta, isso não exclui outras pessoas do dom profético e muito menos da salvação. Outro detalhe, João 6, 44, quando afirma que só pode vir a Jesus uma pessoa que o Pai conduz. Realmente só pode vir a Jesus uma pessoa que o Pai conduz. Agora, será que o Pai escolhe alguns e não conduz outros? Não é esse o ensino bíblico. Se você ler João 6, 44, seria importantíssimo você considerar esse texto à luz de João 3, 16, por exemplo, que é um texto tão conhecido por todos nós, e você vai perceber que mesmo o Pai conduzindo as pessoas à salvação, essa condução não exclui outras pessoas. Na verdade, as outras pessoas são excluídas porque elas mesmas assim o quiseram. A eleição, como é ensinada na Bíblia, não é algo excludente. Deus chama o indivíduo por uma função e rejeita outros. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Então, vamos para João 3, 16, que é o primeiro texto que você deve analisar juntamente com João 6, 44. João 3, 16, diz o seguinte, que é um texto que fala muito da salvação e nós gostamos muito como cristãos, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, esse texto aqui mostra que a salvação ela é oferecida de maneira universal. Não estou falando do universalismo, de que Deus, no fim das contas, vai salvar a todo mundo. Não é isso. Porque nem todos vão querer. Agora, esse texto de João 3, 16, mostra que Deus não amou só uma parcela da humanidade. Deus amou o mundo. Deus amou todos, ao ponto de Ele entregar a Jesus para que todos os que crescem em Jesus tivessem a vida eterna. Agora, seria importante também você analisar João capítulo 10, que no verso 9 diz assim, Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, a salvação é para quem aceita Cristo como salvador. E ela é oferecida a todos. Deus não está excluindo ninguém aqui. Um outro detalhe a você considerar. Se Deus, ao eleger algumas pessoas, exclui outras, então Deus é o responsável direto pelo pecado. E aí nós vamos criar uma heresia tão diabólica que aí vai ser até difícil mantermos o nosso nome de cristãos. Porque se Deus elege alguns e exclui outros por sua, entre aspas, soberana vontade, por que a sua soberana vontade não foi mais competente ao ponto de ele eleger mais pessoas ainda para a salvação? Nós estamos atribuindo a Deus um caráter que, na verdade, pertence ao diabo. Se você crer que Deus, ao eleger pessoas para a salvação, ele exclui outras, você está chamando Deus de preconceituoso. E aí, Romanos 2,11 não poderia estar na Bíblia. Ali é dito que Deus não faz acepção de pessoas. Então, a doutrina bíblica da eleição, como é compreendida em muitos meios calvinistas, ela é totalmente distorcida. A eleição de Deus ocorre, sim, com base no pré-conhecimento que Deus tem de tudo, mas isso não é excludente. E você quer ver uma outra coisa importante sobre a eleição? Você sabia que a eleição bíblica precisa ser, o crente precisa confirmar a eleição dele? É, isso aí é verdade. Não é o fato de Deus me eleger para a salvação ou para uma função que isso signifique que eu não tinha que confirmar essa eleição. Jeremias foi eleito para ser profeta. Agora, se ele não confirmasse o seu chamado, Deus não ia mais contar com ele. Você quer ver uma coisa? Olha o que diz 2 Pedro 1,10. E aí eu recomendo que você, que segue alguma teologia calvinista, analise esse texto com muita atenção, com muito carinho, lendo-o pausadamente para você perceber que na teologia bíblica da eleição não há lugar para essa compreensão calvinista que distorce o caráter de Deus, não é? Então, 2 Pedro 1,10 diz assim, Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês. Pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Veja como é bom analisarmos as palavras do texto. Primeiro, Pedro diz assim, empenhem-se ainda mais, ou seja, não é só o fato de Deus eleger que está tudo certo. Eu tenho que empenhar para confirmar a minha eleição. E aí, Pedro utiliza um outro termo, empenhem-se para consolidar, ou seja, você tem que firmar-se na salvação, o chamado e a eleição. E aí tem uma conjunção aqui, uma condição, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Isso significa que eu posso não agir dessa forma e tropeçar. Há uma condicional aqui, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, é óbvio que na doutrina bíblica da eleição, nós precisamos confirmar a cada dia o nosso chamado que foi feito por Deus. E como nós fazemos isso? Todos os dias, entregando a nossa vida a Deus, tendo um relacionamento íntimo com ele, porque se nós acharmos que por sermos chamados ou eleitos ou predestinados entre aspas, não podemos mais cair, aí isso se promove uma arrogância, um orgulho espiritual e isso vai levar o indivíduo a cair. Porque Pedro fala, vocês têm que confirmar, consolidar o chamado de vocês. Se agirem dessa forma, vocês jamais tropeçarão. ou seja, se vocês não agirem dessa forma, se vocês não confirmarem, não consolidarem o chamado e a eleição, vocês vão tropeçar. Então é isso que Pedro está dizendo. Isso confirma o que Paulo diz em 1 Coríntios 10,12. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Para finalizar, vamos fazer um comentário rápido agora sobre Romanos 9. Não vou me ater aos detalhes do texto, mas você pode entrar no blog do Namira ou no YouTube e digitar Romanos 9 e nós já damos algumas explicações detalhadas de Romanos 9. Agora, veja que interessante, você deve ler Romanos 9 juntamente com Romanos 10,11 e Gênesis 25. Por quê? Quando Deus fala que ele amou Jacó e aborreceu Esaú, isso não significa que Deus ao eleger Jacó para ser aquele por meio de quem lhe abençoaria as nações, isso não significa que ele excluiu Esaú da salvação. Pelo contrário. Se você ler Gênesis 25, você percebe duas coisas importantes. Deus elegeu Jacó para ser ali aquele por meio de quem as nações seriam abençoadas, mas Deus também prometeu que Esaú mesmo não sendo chamado para aquela função, Deus disse que abençoaria a descendência de Esaú também. Então veja, o chamado de Jacó não excluiu Esaú da salvação. Deus chamou Jacó porque Deus no seu pré-conhecimento, na sua pré-ciência, ele já sabia com quem ele iria poder contar. E mais um detalhe, se você ler Gênesis 25, você percebe uma outra coisa interessantíssima, que Esaú por livre e espontânea vontade, rejeitou o seu direito de primogenitura. Deus por antecipação, ele sabia o tipo de caráter que cada um teria. Então Deus contou com Jacó. Agora o fato de Deus eleger Jacó para esta função de abençoar todas as famílias da terra por meio dele, isso não significa que Deus excluiu Esaú da salvação eterna. Simplesmente Esaú não foi chamado para aquela função, porque Esaú no seu caráter já se revelou em Gênesis 25 que ele não era digno daquilo. Agora, será que Deus predestinou Esaú para rejeitar a sua primogenitura? Você entra no problema de novo da questão do pecado. Se Deus é soberano ao ponto de predestinar com que tudo aconteça, Deus é responsável pelo seu sofrimento, Deus é responsável pelo meu sofrimento, Deus é responsável até mesmo pela escolha do diabo em ser diabo. E aí o diabo poderia perfeitamente no juízo final justificar dizendo o seguinte, Deus, mas por que você vai me condenar se você me predestinou para eu ser assim? Aí não basta simplesmente Deus aparecer e dizer assim, não, eu predestinei porque eu sou soberano e pronto. Não é assim que o universo funciona. Na verdade isso não é soberania, isso é tirania. Então não confundamos soberania com tirania. A soberania divina elege, mas ela respeita as pessoas. Deus não vai colocar ninguém pelo colarinho no céu e ao mesmo tempo não vai colocar ninguém pelo pescoço no inferno eterno. Me refiro ao inferno eterno quando falo nas consequências do castigo, não no castigo em si. Então Deus não vai fazer isso. Analise o conjunto de textos das escrituras, veja também querido amigo, querida amiga, as implicações teológicas e filosóficas disso e você vai perceber que a doutrina da eleição como ensinada nos meios calvinistas é impossível de ser aceita, não tem base bíblica alguma e consegue tornar o caráter de Deus pior do que o caráter do diabo infelizmente. Muito bem professor, é importante a gente gastar mesmo que seja um tempo maior para esse assunto porque é uma questão que realmente a gente tem muitas dúvidas e a palavra de Deus vai nos direcionando para isso. Eu queria dizer para você que se de repente você não concorda com alguma coisa que a gente está dizendo aqui, por favor, escreva para a gente, mande para a gente o seu questionamento, a sua réplica, enfim, nós temos o prazer de esclarecer baseado muito exclusivamente na palavra de Deus. Participe do programa mandando as suas perguntas. Tem um SMS aqui que chegou para a gente aqui, quem mandou, deixa eu ver, foi o Pedro Silva e ele diz o seguinte, já mandou várias perguntas, mas a primeira pergunta dele aqui, não, já mandou várias, já mudou a pergunta dele aqui. Já mudou a pergunta, amigo Tito? É, é mesmo nesse mesmo assunto. Professor, sou adventista e tenho uma vontade imensa de usar um cabelo black como alguns jogadores. Não, já é outra pergunta. Pedro Paulo, Pedro Silva, você mandou várias perguntas aqui. Ah, está aqui. Essa aqui que é dele, Pedro Silva de Brasília. Qual o significado das mensagens angélicas e qual o significado da guarda do sábado ser o selo de Deus? Já mandou cinco perguntas aqui o Pedro. Vamos lá, vamos resumidamente ajudar o nosso irmão e telespectador. Querido amigo, telespectador e ouvinte, em Apocalipse 14, 6 a 12, Deus tem três últimos recados para a humanidade, que nós chamamos de três mensagens angélicas, porque na visão que João teve, três anjos aparecem dando aquelas mensagens. Esses anjos simbolizam os mensageiros, os filhos de Deus dos últimos dias, que vão levar esses três últimos recados. Então, esses três últimos recados de Apocalipse 14, 6 a 12, eles chamam a humanidade a adorar a Deus, a não se filiar à Babilônia, à confusão religiosa que há no mundo. Na verdade, Deus convida a abandonar a confusão religiosa. E o terceiro recado é uma advertência contra aceitar o sinal da besta. Nós cremos, com base na Bíblia, que esse sinal da besta será uma falsa observância de um falso dia de repouso. Hoje, ninguém que observa o domingo tem o sinal da besta. Não é crença adventista que o observador do domingo tem o sinal da besta. Nada disso. Quem fala isso não sabe do assunto, acha que estudou alguma coisa, mas não estudou nada. Cremos sim que no futuro, quando toda a humanidade tiver condições de saber qual é o verdadeiro dia de guarda, qual é o verdadeiro dia que evoca a autoridade de Deus como Criador, aí sim, vamos ter que decidir entre aceitar o sétimo dia como dia de guarda em honra ao Criador ou o domingo como um sinal da autoridade do papado. Então, as três mensagens angélicas são três advertências de Deus para não aceitarmos um falso dia de guarda e uma falsa adoração nos últimos dias. Então, resumidamente é isso. Então, leia Apocalipse 14, 6 a 12. Você vai perceber no verso 12 que a obediência a Deus pela graça está vinculada, porque diz assim que os filhos de Deus são caracterizados por guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. e você vai perceber lendo também o livro O Grande Conflito da escritora cristã adventista Ellen White que nos últimos dias, não é? Quando for dado um decreto dominical, aí sim, essa questão vai ser um ponto decisivo e você e eu precisamos saber disso para que quando as coisas acontecerem nós possamos saber de qual lado iremos estar. Então, resumidamente é isso. Recomendo a leitura de Apocalipse 14, 6 a 12 e a obra O Grande Conflito para quem quiser entrar em mais detalhes. E por que que o selo de Deus é apresentado como sendo o sábado, professor? Porque o que que o selo fazia nos tempos bíblicos, Chito? O selo, uma pessoa nos tempos bíblicos quando colocava o seu selo era uma espécie de um carimbo de identificação de que aquele documento pertencia àquele proprietário, àquela pessoa que realmente está assinando. É para autenticar. Então, o sábado é o selo de Deus, de acordo com Ezequiel 20, 12 e 20, no sentido de que aquele que adora a Deus no seu santo dia, ele é identificado como realmente uma pessoa que aceita a soberania de Deus na vida dela. Então, é nesse sentido que o sábado é um selo. Ele identifica quem aceita a Deus como soberano e criador. E é um selo que é colocado na nossa mente porque ele é colocado na... Ele é aceito racionalmente. Ele é aceito internamente. Por isso, essa simbologia do selo. É como se Deus carimbasse e dissesse o seguinte, esse filho me adora como seu criador. Então, é uma forma de Deus comunicar que aquele que o adora em espírito e em verdade e no seu verdadeiro dia é de repouso, Deus o sela. Deus demonstra perante a humanidade que ele pertence a Deus. Que ele aceitou realmente a soberania de Deus e não a soberania do homem. E é interessante que o quarto mandamento na lei de Deus ele é estratégico ali porque é o único mandamento onde tem a relação do ser humano com Deus diretamente, não é isso professor? É um mandamento importantíssimo Tito, porque a linha Êxodo 20.11 como você bem falou é dada a razão para aguardarmos o sábado porque em seis dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, não é amigo ouvinte uma salvação pelas obras, não é isso. Êxodo 20.11 é dada a razão para adorarmos a Deus no sétimo dia da semana porque em seis dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas e no sétimo dia descansou. Se você perceber é a mesma fraseologia praticamente a mesma fraseologia usada em Apocalipse 14.7 onde há o primeiro grande recado de Deus dos três o primeiro grande recado para a humanidade é um convite realmente para reconhecermos a Deus como criador e o mandamento do sábado como bem escreveu Ellen White ele é uma proteção contra a teoria macroevolucionista não é? então se eu creio que Deus é o criador e eu observo o seu sétimo dia em memorial ao seu poder criador até o fim dos tempos eu vou demonstrar a qual lado estou ao lado do ensino bíblico criacionista e não do ensino macroevolucionista então são várias questões envolvidas em torno disso ok professor muito bem bom para você participar do programa você pode mandar as suas perguntas por sms o número é 12 981-510101 é bem fácil 981-510101 você manda aí o seu torpedinho e a gente recebe aqui já chegaram mais de 250 perguntas mas a qualquer momento a sua pode ser laçada aqui nesse aparelho ou então você pode mandar as suas perguntas pelas nossas redes sociais pelo facebook namiradaverdade.nt pelo twitter arroba namiradaverdade e no nosso blog que além de você ver ali os vários temas que colocamos ali semanalmente você também pode mandar a sua pergunta quando o programa está no ar ao vivo e agora se você entrar lá no nosso blog você vai ver que o programa está no ar e você pode mandar a sua pergunta que ela chega na hora para mim aqui tá bom participe do nosso programa aproveite o intervalo nós vamos para um breve intervalo rapidinho mas você pode mandar as suas perguntas para a gente nós vamos colocar na mira um abraço e a gente volta já já estamos de volta agora são 9 horas e 33 minutos estamos ao vivo aqui na tv novo tempo este é o programa na mira da verdade se você tiver coragem de perguntar a bíblia tem a coragem de responder portanto não tenha preconceitos pergunte o que você quiser sobre a palavra de Deus sobre religião sobre alguma doutrina que você entende de uma forma quer saber o que a bíblia fala de fato enfim pergunte o que você quiser e a sua pergunta vai estar na mira da verdade eu queria dar um recadinho para você que neste final de semana uma grande equipe da tv novo tempo vai estar aí em Manaus você que está nos assistindo direto de Manaus nós vamos estar aí na caravana novo tempo em Manaus que vai ser lá na arena amazonas então olha quem tiver aí oportunidade de conhecer alguns dos apresentadores na mira da verdade vai estar o araus do rei muitos outros cantores vai ser uma festa fantástica lá na arena amazonas se você tiver a chance vai ser no dia 16 às 16h30 eu só queria dar um recadinho para vocês vai ter alguns ingressos para você poder entrar lá você vai ter que ter o seu ingresso o ingresso vai ser completamente gratuito mas você tem que pegar esse ingresso em uma igreja adventista então dá uma passadinha em alguma igreja adventista lá e fala assim eu quero ir no programa da caravana novo tempo lá na arena amazônia para participar desse programa é só você ir em uma igreja adventista pegar o seu ingresso e se você não sabe onde tem uma igreja adventista você pode encontrar uma igreja através do site encontreumaigreja.com se você entrar lá encontreumaigreja.com você vai achar uma igreja adventista perto de você tá bom? passe na igreja pega o seu ingresso e nesse final de semana nós vamos estar lá você vai ter a chance de nos conhecer pessoalmente professor Leandro Quadro infelizmente dessa vez não vai poder ir né professor? pois é amigo mas eu vou estar lá junto com você vai estar o pastor Ivan vai estar o pastor Arildo vai estar o pastor Antônio Toss vai estar a Glaucio vai ter muita gente lá que você vai poder tirar uma foto conversar um pouquinho tá bom? será um prazer estar pertinho de você bom vamos continuar a programação porque olha pergunta não para aqui o SMS tem gente que acha que pode ligar aqui que eu vou atender eu não vou atender isso aqui é para você mandar o seu SMS o número é 12-981-510101 mande a sua pergunta que eu recebo aqui na hora ou então acesse as nossas redes sociais pelo Facebook namiradaverdade.nt pelo Twitter arroba namiradaverdade o nosso blog novotempo.com barra namiradaverdade olha aqui ó estão ligando aqui ó não é para ligar não vou atender é para você mandar SMS SMS tá bom? mande aqui o seu SMS para a gente bom aqui pelo Facebook o Estevam Closs Lima pergunta o seguinte ele já diz o seguinte olha é a terceira semana que eu pergunto isso e não me respondem Tito infelizmente chegam em milhares de perguntas e quem sabe não deu tempo de achar a sua pergunta ali mas hoje ela está na mira e ele diz o seguinte professor Leandro Quadros preste atenção Lutero durante a reforma religiosa condenava a transsubstanciação e era a favor da consubstanciação professor qual das duas é correta? primeiro você explica para a gente transsubstanciação e consubstanciação o que é isso? para a gente entender aqui o que é isso que nem eu sei? vamos lá meus amigos veja bem transsubstanciação é a crença de que o pão e o vinho na Santa Ceia são literalmente transformados no corpo e no sangue de Cristo essa é uma crença católica apostólica romana e consubstanciação era a crença de Lutero de que na verdade Cristo estava presente em pessoa na Santa Ceia mas que não que os elementos pão e vinho se transformassem literalmente no sangue de Cristo então é isso agora nós cremos que a posição mais equilibrada é aquela que nós encontramos ali em João capítulo 13 então se você ler como Cristo celebrou a ceia e se você ler também 1 Coríntios 11 você percebe que os emblemas da Santa Ceia ou seja o pão e o vinho são símbolos na verdade do sangue do corpo de Cristo e quando você na Santa Ceia participa come daquele pão sem fermento que é um símbolo do corpo de Cristo sem pecado e bebe daquele puro suco da uva sem álcool símbolo do sangue perfeito de Jesus derramado na cruz você está simbolicamente reafirmando o seu compromisso com Cristo tá então só vou ler um texto aqui pra você 1 Coríntios 11 e aí eu vou te dizer depois porque que em João 13 há na nossa opinião a melhor maneira de nós compreendermos assim como um todo e de forma mais plena a Santa Ceia como é ensinada na Bíblia então aqui em 1 Coríntios 11 26 Paulo disse o seguinte porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha então a Santa Ceia é um lembrete de que Jesus morreu na cruz em nosso lugar e de que ele um dia voltará para nos buscar por isso que é dito aqui pra nós anunciarmos a morte do Senhor até que ele venha tá ok e em João 13 você vê a Santa Ceia sendo comemorada de forma mais plena porque nela ali existe o Lava Pés o que é a cerimônia do Lava Pés é uma cerimônia que não deveria faltar em nenhuma igreja cristã alguns pensam que Cristo lavou os pés dos discípulos durante a ceia apenas por uma questão cultural mas é muito mais do que isso se você ler o Evangelho de João capítulo 13 você perceberá que o Lava Pés tem uma questão muito mais profunda e abrangente do que uma questão cultural ou seja lavar os pés de alguém simplesmente para demonstrar que recebeu bem esta pessoa na sua casa não se você ler aqui João 13 14 olha o que Cristo falou pois bem se eu sendo o Senhor e Mestre de vocês laveres os pés vocês também devem lavar os pés uns dos outros eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz ou seja Cristo deu o exemplo de lavar os pés dos discípulos na santa ceia para que nós seus seguidores seguíssemos o exemplo e qual é a importância do Lava Pés quando você lê João 13 10 você percebe que Pedro havia se negado a deixar que Cristo lavasse os pés dele e aí Cristo falou assim se você não me deixar que eu faça isso você não tem parte comigo e aí Pedro se apavorou então lava-me Senhor Deus não somente os pés mas até mesmo a cabeça e aí Pedro falou Jesus falou em João 13 10 assim quem já se banhou precisa apenas lavar os pés todo o seu corpo está limpo então a Cristo faz uma referência ao seguinte aquele que já me aceitou como salvador já é batizado você só tem que lavar os pés agora ou seja o Lava Pés é tipo de um mini batismo é um lembrete constante de que Cristo é nosso salvador e uma forma de na Santa Ceia nós demonstrarmos perante um irmão que não somos melhor e nem maiores do que ele isso prepara o nosso coração deixando-nos mais humildes para usarmos o pão e o suco da uva que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo então eu queria só entrar nesse detalhe do Lava Pés porque eu sei que muitos queridos irmãos que acompanham o programa na Mida da Verdade não tem essa cerimônia na igreja deles então leia João 13 e peça para o seu líder colocar essa cerimônia importantíssima na Santa Ceia de vocês também ok professor muito bem há uma perguntinha que chegou pelo nosso blog foi o Laércio Andrade ele é de Calcaia Ceará e ele pergunta o seguinte amigo Tito satisfação enorme participar deste programa obrigado pela sua participação Laércio um abraço ao professor Leandro Quadros estou intrigado com uns versículos que está em Daniel 11 de 31 a 35 ali fala de um tal conserto e um santuário que irá ser profanado e também de sábios que irão ensinar a muitos mais que irão passar por uma prova é isso mesmo professor quem são exatamente esses sábios? olha aí professor Daniel 11 a partir do verso quer que eu leia aqui para você? pode ler Tito então vamos dar uma lida aqui Daniel 11 a partir do verso 31 diz o seguinte os seus soldados profanarão o templo acabarão com os sacrifícios diários e colocarão no templo o grande terror por meio da bajulação o rei ganhará o apoio dos judeus que abandonaram que abandonaram que abandonaram a sua religião mas aqueles que amam a Deus ficarão firmes e combaterão o rei mestres sábios aconselharão o povo mas por algum tempo serão mortos à espada ou no fogo ou serão mandados para fora do país como prisioneiros ou perderão todos os seus bens durante este tempo de perseguição o povo de Deus receberá a ajuda de alguns mas muitos os ajudarão só por interesse próprio alguns dos mestres sábios serão mortos mas isso será um meio de purificar e aperfeiçoar o povo de Deus e isso continuará até chegar o fim do tempo marcado por Deus isso é um texto profético não é professor? sim de Daniel e aí o que exatamente está querendo dizer falando sobre esses sábios falando o tempo do fim antes de chegar o tempo do fim como é que é? olha Daniel é um livro extremamente importante para os últimos dias porque Daniel e Apocalipse pertencem a classe de literatura apocalíptica ou seja literatura que trata do fim dos tempos Daniel resumidamente depois eu vou indicar até uma literatura para você e nós vamos fazer ainda algum na mira da verdade especial só sobre a parte profética de Daniel na verdade precisaremos de vários Daniel do capítulo 1 ao 6 contém história do capítulo 7 ao 12 contém profecias e do capítulo 7 ao 12 há profecias que se repetem e se ampliam no capítulo 11 quando nós utilizamos o método historicista de interpretação o que é o método historicista? que crê que Deus atua tanto no passado quanto no presente quanto no futuro ao longo da história então nós não entendemos por exemplo a profecia de Daniel 11 como uma referência apenas aos por exemplo reis seleucitas descendentes lá de Alexandre o Grande nós cremos que ele tem uma aplicação para o passado para o presente e para o futuro então esse é o método historicista então o rei do norte o rei do sul em Daniel 11 simbolizam uma batalha final entre Cristo e Roma papal tem a ver com aquela questão do dia de guarda que nós mencionamos no início do programa certo? então pelo método historicista entendemos que haverá um momento em que o santuário que será purificado é o próprio santuário celestial e como que ele foi profanado pelo papado vou a Daniel 8 e aí você lê Daniel 8 para você entrar em mais detalhes o papado assumiu uma função na Idade Média que só pertence a Cristo de ser Cristo é o único mediador e sumo sacerdote de acordo com Hebreus 1 Timóteo 2.5 e Hebreus 8.1 e 2 como o papado assumiu essa prerrogativa na Idade Média e criou inclusive a intercessão dos santos então essa foi uma forma de profanar o santuário celestial e o santuário celestial será vindicado quando Cristo realmente voltar para nos buscar e ele demonstrar que realmente o único ser que pode interceder pelo ser humano é alguém que esteja a nível da divindade que é o próprio Cristo então resumidamente Daniel 11 trata assim quem compreendeu dessa maneira também foi ser Isaac Newton cientista e que estudou também teologia ele compreendia um conflito entre Cristo e o papado profetizado um conflito ideológico profetizado em Daniel 11 certo? então resumidamente é isso eu recomendo que você leia um livro que é sobre as profecias de Daniel que ele foi escrito pelo pastor Arilton de Oliveira apresentador do programa Bíblia Fácil ali tem um capítulo em que ele trata especificamente da luta entre o rei do norte e o rei do sul e aí você vê o papado na profecia você vê o papado em Daniel 7 Daniel 8 e Daniel 11 então recomendo a leitura deste livro pode ser adquirido com a casa publicadora brasileira tá bom? você pode ver os dados da editora como aparece na sua tela e solicitar esse livro do pastor Arilton de Oliveira que é sobre Daniel e aí você pode se aprofundar em Daniel 11 quanto aos sábios mencionados em Daniel 12 4 o texto diz que são aqueles que a muitos conduzirem à justiça ou seja aqueles que levarem pessoas ao conhecimento da verdade bíblica e do livro de Daniel serão considerados sábios e brilharão como as estrelas sempre e eternamente então é isso que diz o texto e hoje Tito no programa só recebemos perguntas extremamente complexas é verdade muito boas perguntas viu boas as perguntas e que deu para nós fazermos uma abordagem diríamos assim resumida por causa do tempo e infelizmente vamos responder bem menos perguntas hoje mas por um bom motivo as perguntas foram muito boas Deus sabe o momento certo que essas perguntas devem de vir para nós é isso mesmo professor e agora aqui no programa na mira da verdade não só na verdade mas você tem aí o momento da mentira meu amigo existe uma crença muito difundida entre o meio católico apostólico romano mas antes de eu mencionar essa crença só dizer uma coisa para você muito importante este programa não tem a menor dúvida da salvação dos filhos de Deus em todas as igrejas então eu já li mais de uma vez aqui no livro Grande Conflito página 444 447 que claramente Deus tem os seus filhos em todas as igrejas e no meu católico apostólico romano pode ter certeza tem muitos filhos de Deus mais sinceros que até mesmo no nosso meio protestante então aqui nós não discutimos pessoas só ideias tá ok agora há uma crença no meio católico de que Cristo é o fundador da igreja católica apostólica romana com muito carinho e respeito pelos irmãos católicos eu quero dizer que esta afirmação é uma mentira por que Cristo é o fundador da igreja cristã primitiva se você ler Atos capítulo 2 Cristo fundou o que chamamos de judaísmo cristão a igreja católica apostólica romana é a união de cristãos da igreja primitiva com o império romano então foi uma mescla de cristianismo com o paganismo na época do imperador Constantino então o catolicismo apostólico romano veio a existir ali a partir do século 4 o cristianismo primitivo é bem anterior se dissermos que alguns dos cristãos primitivos fizeram parte da religião de Roma tudo bem isso é correto agora dizer que Cristo fundou a igreja católica apostólica romana que ensina a intercessão dos santos a observância do domingo no lugar do sábado você percebe por essas doutrinas em desacordo com o cristianismo judaico cristão com o judaísmo cristão você percebe que é totalmente antagônico então Cristo ele é sim o autor da salvação das pessoas de todas as igrejas com certeza seja no meio adventista evangélico católico não importa Deus é o autor da salvação de todos os seus filhos onde quer que eles estejam agora dizer que ele é o fundador do catolicismo romano isso já não é verdade uma distorção do fato histórico para o qual nós devemos ficar atentos muito bem professor muito bom você está vendo aí mais uma mentira que foi desmentida a próxima pergunta chegou pelo nosso SMS e na verdade chega para todos os lados chega no Facebook chega no Twitter chega no blog mas eu vou colocar aqui a do SMS que diz o seguinte sou de Nova Lima Minas Gerais meu nome é Bianca sou da igreja Quadrangular e eu queria saber o seguinte alguém que trai o cônjuge pode ser perdoado? uma traição professor de repente o adultério há perdão? e existem outras perguntas relacionadas também a adultério por exemplo estou com uma companheira aqui pelo Facebook estou com uma companheira há mais de 13 anos não somos casados e estamos chegando na igreja na igreja agora mas nós fizemos um termo de união estável esse termo vale como um documento legal aceitável pela igreja adventista? podemos nos batizar? como é que é isso professor? e outra tem muita gente que está escrevendo aqui que vivem com um cônjuge já há vários anos não foi batizado já tem filhos e eles querem saber se eles estão em adultério por não ter sido casado professor e aí a gente responde essa pergunta da nossa querida irmã da igreja quadrangular se adulterar se pecar a traição do cônjuge há perdão olha graças a Deus pelo evangelho que nos dá esperança certeza de perdão eu vou ler um texto que se encontra em 1 João 9 para lhe mostrar querida irmã que Deus perdoa qualquer pecado quando há um arrependimento sincero então diz assim se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça esse texto está dizendo que Deus purifica de toda injustiça não é apenas de algumas todas então quando há uma confissão e um arrependimento sincero pode ter certeza Deus perdoa sim inclusive o adultério um exemplo bíblico claro é Davi Davi além de adulterar como nós lemos em 2 Samuel 11 ele manda matar o marido de Bate-seba para ficar com ela então ou seja ele adulterou e cometeu um homicídio e Deus mesmo assim lógico Davi sofreu consequências porque nós sofremos consequências dos nossos erros mas Deus perdoou Davi como lemos ali em 2 Samuel 12 então se Deus perdoou o adultério de Davi é claro que Deus pode perdoar qualquer outra pessoa também em relação a união estável nós recomendamos que seja feita realmente a união civil não apenas a união estável porque nós como igreja cremos que uma família quanto mais segurança prover para os membros da família tanto para cônjuge quanto para filhos perante a lei melhor então o ideal é que se vocês já estão numa união estável efetive um casamento e aí tudo ficará ok nós cremos em Romanos 13 1 a 4 a importância de nos sujeitarmos às leis do país e na questão da segurança maior dos direitos da família então nós cremos na santidade do casamento recomendamos que se você vive numa situação que está com uma pessoa há tantos anos regularize a união agora isso não significa que você esteja em adultério não é então se vocês se uniram sem se casar o que aconteceu foi a fornicação que é o chamado é o sexo fora do casamento adultério é quando há uma união indevida de duas pessoas comprometidas aí é outra história e podem ter sim telespectadores e ouvintes envolvidos nessa situação mas mesmo assim Deus pode perdoar quando há um arrependimento sincero tá bom então confesse os pecados a Deus estruture promova para a sua família uma estrutura cada vez melhor e maior isso vai ser mais seguro para a sua vida familiar para a sua vida espiritual para o êxito de todos vocês ok professor muito bem eu queria agora mostrar aqui as pessoas que vieram assistir o nosso programa ao vivo já queria agradecer aqui a você Israel dá um olhão para aquela câmera que está lá dá um tchauzinho para a turma lá Israel Nilson e o Maurício que estão aqui com a gente obrigado aí por vocês terem vindo conhecer os bastidores ou na mira da verdade e se você algum dia quiser vir aqui também será um prazer recebê-lo aqui tá bom sejam muito bem-vindos professor olhando o nosso tempo já está acabando temos quatro minutinhos aí para o término do programa mas eu tenho uma pergunta aqui do facebook interessante quem mandou foi a Edna Florenco da Silva ela diz o seguinte sou da igreja batista e tenho uma dúvida sobre o dízimo eu posso ao invés de dar este valor na igreja convertê-lo em ajuda às pessoas carentes tenho dúvida sobre isso já quis fazer mas precisava tirar logo esta dúvida este dinheiro do dízimo pode ser doado às pessoas mais necessitadas professor a questão do dízimo nós temos aí só três minutinhos a questão do dízimo eu tenho que entregar na igreja ou posso usar dele para ajudar outras pessoas para fazer alguma coisa que eu acho interessante para alguma missão como é que é? muito boa pergunta dessa querida irmã da igreja batista muito obrigado querida irmã vou ler para você um texto aqui que se encontra em 1 Coríntios capítulo 9 13 e 14 diz assim vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar da mesma forma o senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho lendo esse texto com Malaquias 3 10 percebemos que o dízimo deve ser levado a casa do tesouro ou seja no templo e o dízimo deve ser empregado exclusivamente na pregação do evangelho então a oferta para os pobres isso nós damos de algo além além do nosso dízimo o dízimo pertence a Deus e ele já destinou para uma causa específica então na verdade eu tenho que levar na igreja exatamente o dízimo exclusivamente eu entrego na minha igreja naquela que eu frequento naquela que eu sou membro e eu posso ofertar aí eu posso pegar uma parte da minha renda que é separado do dízimo o dízimo de acordo com a Bíblia é santo a Deus você lê ali em Levítico capítulo 27 então ele é santo para Deus então Deus separou o dízimo para uma obra específica pregação do evangelho além do dízimo nós podemos dar e a oferta é do nosso do nosso coração de livre e espontaneidade a vontade eu posso utilizar a parte da minha oferta para os pobres para um departamento específico de uma igreja para uma missão a oferta Deus deixa cada um de nós administrarmos do jeito que nós queremos administrar a oferta é algo voluntário que Deus pede também mas Deus quer que seja assim algo espontâneo como o dízimo obviamente agora o dízimo Deus não permite que nós administremos ele quer administrar para essa função específica muito bem professor com essa nós vamos terminar o nosso programa na Mira da Verdade eu não posso deixar de agradecer a você que mandou sua pergunta tivemos aí 533 perguntas só pelo SMS mais uma 150 pelo nosso blog e mais de 500 pelo Facebook muito obrigado pela participação professor Leandro Quadro se prepara que terça-feira tem mais muita gente querendo tirar as suas dúvidas aqui e você sempre está na Mira da Verdade meu amigo terça-feira a gente se encontra um abraço amigo Tito Deus abençoe a você telespectador ouvinte intermalta muito obrigado pelo seu carinho por suas perguntas e nunca se esqueça de uma coisa sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder um abraço e até logo e aqui no programa você já sabe todos os seus questionamentos estarão na Mira da Verdade tchau